Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Seja aberto, se inscreva. Somos a Maria Santíssima para sempre. Seja louvado. A TV Católica Oficial, a TV Católica Oficial da Nossa Senhora da Apresentação, apresenta o Santo do Dia. O Santo de hoje, dia 30 de dezembro, como oramos a Sagrada Família, o Santo de hoje. Nesse o Natal teve sido ao domingo, não dando sendo. Assim, a Sagrada Família celebrasse ao domingo, dentro da oitava de Natal. Da locução de Paulo VI, Papa em Nazaré, 5.1.1974 O exemplo de Nazaré Nazaré é a escola em que se começa a compreender a vida de Jesus e a escola em que se inicia e conhecimento do Evangelho. Aqui se aprende a observar, a escutar e a meditar e a penetrar o significado tão profundo e misterioso desta manifestação do Filho de Deus, tão simples, tão humilde e tão bela. Talvez se aprenda também quase sem dar por isso a imitá-la. Aqui se aprende o mérito e o caminho que nos permitirá compreender facilmente quem é Cristo. Aqui se descobre a importância do ambiente que rodeou a sua vida durante a sua permanência no meio de nós, aos lugares, os tempos, os costumes, a linguagem, as práticas religiosas, tudo o que serviu a Jesus para se revelar ao mundo aqui. Aqui tudo fala, tudo tem sentido. Aqui nesta escola se compreende a necessidade de ter uma disciplina espiritual. se queremos seguir os ensinamentos do Evangelho e ser discípulos de Cristo. Quando desejaremos voltar a ser criança e acudir a esta humilde e suplene escola, quando desejamos começar de novo junto de Maria a adquirir a verdadeira ciência da vida e a superior sabedoria da verdade divina. Mas estamos aqui apenas de passagem e temos de renunciar aos desejos de continuar nessa casa e estando e estando e o estudo, estudo nunca terminando do conhecimento do Evangelho. No entanto, não partiremos deste lugar, sem temor, recolhido quase furtivamente. Em primeiro lugar, uma lição é silêncio. Ó, se renascesse em nós o amor do silêncio, Esse admirável e indesperável hábito do Espírito Tão necessário para nós que nos vimos assaltando-nos por tanto ruído, Tanto espírito e tanto clamores na agitada e do mutuosa vida do nosso tempo. Silêncio de Nazaré ensina-nos a recolhimento a interioridade e disposição para escutar as boas inspirações e as palavras dos verdadeiros mestres. Silêncio de Nazaré ensina-nos a estudar a necessidade e o valor de uma conveniente formação do estudo de meditação da vida pessoal. Silêncio de Nazaré ensina-nos a que é a família, a sua comunhão de amor. Silêncio de Nazaré ensina-nos a sua austera e simples belezas e o seu carácter sã, sagrado e inviolável. Aprendemos de Nazaré como é preciosa e insubstituível a educação familiar. E como é fundamental e incomparável a sua função no plano social. Uma lição de Nazaré, a casa do filho de Capiteiro. Aqui desejamos compreender e celebrar a lei severa, mas retentora do trabalho humano. Estabelecer a convivência da sua dignidade de modo que todos os sentirem recordar aqui sobre este teto. Que o trabalho não pode ser um fim em si mesmo, mas que a sua liberdade é dignidade. Se fundamenta não só em movimento econômico, mas também naqueles realidades que o orientam para uma vida mais nobre. Queremos soltar os trabalhadores de todo o mundo. O profeta de todas as causas justas que lhe dizem respeito a Cristo nosso Senhor. João Paulo II, na carta, dirigida às famílias por ocasião do Ano Internacional da Família. Escreve, 1904, escreve. A Sagrada Família é a primeira da... Tem tantas outras famílias santas. E o conselho recontou de que a santidade e a vocação universal dos batizados LG 40. Como no passado também, na nossa época, não faltam testemunhas do Evangelho da Família, Mas que não sejam conhecidos em proclamados santos pela igreja. Sagrada Família é a imagem, modelo de toda a família. humana. Ajuda. 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 Ajuda cada um ao caminho do Espírito de Nazaré. Ajuda cada núcleo familiar e aprofunda a própria missão civil e esclesial. meditando a escuta da palavra de Deus e a oração e a partilha. Franta da vida Maria, mãe do amor, formoso e José. Guarda a Redentor Nos acompanha A todos os seus incêndios Nos acompanha A todos os seus Incessante proteção Incessante proteção Sagrada Família de Nazaré Rogai por nós Jesus e Maria José Nossa família vossa é E aumentai a nossa fé Irmãos e mães Muito obrigado por estar conosco Nesse dia Na Sagrada Família Que a Sagrada Família Bençãos e bênçãos de Deus Que a bênção de Deus Cubra com teus olhos Amém Pai do Filho e do Espírito Santo Amém